Música Polícia Rodoviária Federal prepara efetivo para a operação independência nas rodovias federais do Estado. A operação terá início na madrugada de sexta-feira e se estende até o domingo. A Polícia Rodoviária Federal vai atuar na BR-364 e 317 a partir da meia-noite de quinta-feira. A operação independência pretende evitar acidentes com os motoristas que vão pegar a estrada no feriado prolongado. Sim, tendo em vista que sexta-feira também é feriado, então nós já vamos estar aumentando o efetivo desde sexta-feira, visando aí diminuição de acidentes. Os policiais vão fiscalizar o uso do cinto de segurança, inclusive dos passageiros do banco traseiro, e vão monitorar as rodovias com radares móveis e testes de bafômetro com a intenção de dar mais segurança aos motoristas, já que o fluxo de veículos aumenta até o feriado de domingo.